Música Música A primeira reunião de 2017 do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul aconteceu nesta quarta-feira na Rural Show em Cascavel, no Paraná Os governadores do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori Beto Richa, do Paraná Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul e Raimundo Colombo, de Santa Catarina assinaram resolução que prevê unificar a inspeção de produtos de origem animal Isso significa que um produto vistoriado em um estado não precisaria novamente ser verificado no outro estado que faz parte do CODESUL A proposta deve ser submetida a apreciação das Assembleias Legislativas Nós temos que nos agregar, nos juntar e fazer esse serviço Eu acho que esse trabalho a respeito do serviço de inspeção que está sendo feito agora de forma coletiva é um primeiro exemplo O segundo, vamos conversar com os agentes externos também, no caso, os argentinos para justamente nos aproximar cada vez mais e daquilo que temos de produção comum nós possamos buscar o mercado externo também de forma conjunta e agregada Música 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 Música